Jornalista Beto Almeida está quase tudo pronto para a votação do projeto que cria as condições para o governo federal socorrer os estados e os municípios nessa fase da pandemia do coronavírus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um apelo nessa quinta-feira aos deputados e senadores para aprovarem o pacote de auxílio aos estados e aos municípios com a contrapartida da proibição de aumento de salários dos servidores públicos das esferas federal, estadual e municipal por 18 meses. Jornalista Beto Almeida, o projeto que prevê 120 bilhões de reais, contemplo os governos estaduais e municipais? Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luziano de Oliveira, vamos deixar claro aqui o seguinte. Esse 120 bilhões de reais colocado aí pelo governo, é porque o seguinte, esse valor, como é que esse valor chega? É porque 60 bilhões de reais é dinheiro que vai ser dividido diretamente entre estados e municípios, tá certo? Os outros 60 bilhões, é porque tá incluída aí a suspensão do pagamento de dívidas dos estados e dos municípios e também as renegociações de empréstimos com bancos, inclusive com bancos internacionais. Esses pagamentos, essas dívidas, elas vão ser suspensas. Então, isso é lógico que é bom. Não é dinheiro direto, vamos dizer assim, mas é dinheiro que tanto os estados quanto as prefeituras iriam ter que pagar e não vão. Então, na realidade, o pacote chega, sim, a 120 bilhões de reais. Esse pacote e ajuda financeira, que é, na realidade, uma proposta alternativa que foi apresentada ontem, né, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que deverá ser votada amanhã, Luziano, numa sessão extraordinária virtual do Senado, prevista para as quatro da tarde. E olha só, essa proposta dos 60 bilhões aí de reais, ela, na realidade, já é uma evolução, é bom que se diga, daquilo que estava inicialmente proposto pelo governo, porque o governo estava propondo, Luziano, 30 bilhões de reais para serem rateados, como se diz, distribuídos entre os estados e os municípios e mais contrapartida. O Davi Alcolumbre, ele conseguiu aí evoluir na proposta, né, chegando a 60 bilhões, agora, sem sombra de dúvida, tem essa contrapartida para estados e municípios, e aí significa dizer o quê? Qual é essa contrapartida, Luziano? Eles não vão poder dar reajuste de salário para servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. E também os estados e os municípios vão ficar proibidos de conceder a qualquer título de vantagem, aumento, ou um tipo de reajuste, ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgãos de servidores públicos. E isso para exatamente não haver aquela janela que permitiria, Luziano, o inchaço da folha, vamos dizer assim. Ora, e aí você diz o seguinte, o Ceará, quanto é que o Ceará vai ficar no final dessa história toda? Segundo os cálculos feitos, Luziano, o Ceará vai ficar com 766 milhões de reais, tá certo? E isso aí compensando as perdas do estado. No estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, o que de fato perde mais porque gera mais ICMS, ele vai receber 5 bilhões 513 milhões de reais. O segundo estado que mais recebe depois de São Paulo é Minas, que deverá ficar com 2 bilhões 495 milhões de reais. Mas o Ceará não é o estado nordestino que recebe mais não, tá, Luziano? A Bahia é o estado do Nordeste que passa a casa do bilhão. Vai receber exatamente 1 bilhão 390 milhões de reais como compensação financeira aí por conta das perdas na arrecadação tributária por conta da Covid. Pernambuco fica em segundo com 898 milhões de reais. E aí, naturalmente, esse critério de distribuição foi encontrado pelo Davi Alcolumbre, Luziano, levando em conta, na realidade, não só as perdas decorrentes de impostos e taxas por conta da Covid, mas também a situação que cada estado está enfrentando em relação aos números da pandemia, como é que têm sido feitos esses investimentos, com base também na população. Quer dizer, tem uma série de critérios que foi adotado.